O desafio de nós tentarmos refletir e responder sobre essa questão, ou seja, se o mundo pós-pandemia Ele é um mundo que incentiva mais a globalização ou em direção contrária uma certa retribalização do mundo A resposta precisa levar em conta dois aspectos De um lado você tem a guerra da Ucrânia, ou seja, uma mudança importante na geopolítica internacional A ressurreição praticamente da NATO e a integração dos países europeus em uma aliança nítida e obviamente hostil Versa vice em relação à Rússia Isso de certa forma prejudica, isso interrompe um processo de globalização mais amplo Reunindo o Oriente e o Ocidente, embora, como eu tenha dito anteriormente, do ponto de vista europeu especificamente Isso reforçou a integração, isso deu passos acelerados e esses passos foram até surpreendentes no sentido de integração desses países Então, do ponto de vista de geopolítica, resumindo uma frase, a globalização está dando passos atrás Mas, de outro lado, do ponto de vista sanitário, o mundo às voltas com que não havia há um século, ou seja, uma pandemia Alguma coisa que constitui uma ameaça à vida das pessoas em todos os cinco continentes Isso só pode ser razoável, suficientemente enfrentado através das instituições e da instituição fundamental para isso De saúde internacionais, ou seja, esse concerto das nações com produção de vacina, fabricação de vacina A aprovação nos diversos países das vacinas fabricadas por outras nações, por outras sociedades Ou seja, o mundo enfrentou a maior ameaça à sua sobrevivência unido, globalizado Então, são duas tendências opostas e nós vamos precisar esperar mais um tempo para ver qual delas prevalecerá Essa questão dos estados-nações, do seu refortalecimento e, ao mesmo tempo, da forma como eles vão conseguir enfrentar a questão das big techs Na verdade, as big techs que, de certa forma, produzindo moeda, funcionam como instituições financeiras supranacionais Propiciando toda sorte de aplicativos, ou seja, eles atravessam, eles percolam todas as dimensões da vida social em todos os países Hoje, as grandes plataformas são, por exemplo, as principais empresas de comunicação do mundo Antigamente, em países como o Brasil, por exemplo, a principal emissora de TV, a principal rede de TV Era o gigante da comunicação, hoje não é mais e cada vez cede mais espaço para essas big techs, para as plataformas Então, à medida que elas têm braços financeiros Braços financeiros, à medida que elas são grandes grupos de comunicação À medida que as campanhas políticas e as campanhas eleitorais, especificamente Elas se desenvolvem nas redes sociais, ou seja, no território, na dimensão dessas big techs Elas praticamente constituem um poder paralelo O grande desafio das sociedades e o grande desafio político das sociedades É como preservar a autonomia dos estados nacionais frente a elas Esse é um desafio que vai ser enfrentado de forma mais efetiva em alguns países, de forma menos efetiva em outros E a única certeza que eu tenho é que é absolutamente impossível nós sabermos como essa relação vai estar delineada O mercado vai estar se desenvolvendo daqui a, não digo nem uma década, daqui a cinco anos Cinco anos nessa perspectiva já se tornou longo prazo O mercado vai estar se desenvolvendo daqui a pouco